Entrevista com o atacante Edgar, que será relacionado pelo técnico Claudinei Oliveira para o jogo do Botafogo contra o Guarani na próxima sexta-feira pela Série B do Brasileiro. O Edgar que está no Botafogo desde setembro de 2019. Edgar, a primeira pergunta é do Marcos Andrés, Rede Fé, K8 Rádio TV. Edgar, você sendo jovem e chamado para um jogo importante, espera realmente ser aproveitado no jogo e se entrar, como administrar tanta pressão ao mesmo tempo com a sua estreia, oportunidade, situação da equipe e necessidade da vitória? Eu acredito que se o professor Claudinei precisar de mim, eu estou sim preparado para disputar o jogo. Vou tentar retribuir da melhor maneira possível. E sobre a pressão, é muito tranquilo para mim, o professor Claudinei está me deixando muito tranquilo e me dando a maior confiança possível e estou muito tranquilo para o jogo. Edgar, a segunda pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Edgar, para que a torcida botafoguense, que ainda não lhe conhece, gostaria que você falasse um pouco do início da sua carreira. Como chegou ao Botafogo, suas características e o que você pode contribuir para o time em busca de uma reabilitação na Série B? Meu nome é Edgar Cogaroto, eu sou natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Joguei dos 5 aos 17 anos nas categorias de base do Novo Hamburgo. Depois tinha uma passagem rápida pelo futebol português e também pelo futebol alemão. Voltando de lá, fui para o São Paulo, nas categorias de base também. Fiquei um ano vestindo a camisa de São Paulo. E aí, em setembro do ano passado, eu cheguei aqui no Botafogo para a disputa da Copa São Paulo. Eu acredito que a minha principal característica é a finalização e eu posso contribuir com gols e é o que eu espero para essa estreia no profissional. Ok, agora a pergunta é do Geraldo Neto, da EPTV. Edgar, como está a expectativa de ir para o jogo? O Bota vai mal no campeonato. Acho que é a sua oportunidade de mostrar que tem futebol para ficar no elenco da Série B? Com certeza, eu venho trabalhando firme para receber essa oportunidade no profissional. O professor Claudinei me chamou e eu estou pronto sim. E acredito e espero retribuir da melhor maneira possível nesse jogo. Agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RIG do Gol. Edgar, comente para nós sobre sua experiência no São Paulo ano passado. O que você leva de aprendizado? Qual o conhecimento que você adquiriu e que conseguiu aproveitar para estar aqui no Botafogo? Então, o São Paulo foi o primeiro clube no qual eu assinei o meu primeiro contrato profissional. Foi o clube que me profissionalizou, abriu as portas para mim em cenário nacional. Foi uma experiência sensacional, cara. Aprendi demais, treinava bastante com o grupo profissional, com jogadores de alto nível. E eu acredito que você treinando com os jogadores de alto nível, você acaba elevando o seu nível também. E tudo que eu aprendi lá, eu consegui trazer para o Botafogo, tanto na disputa da Copa São Paulo, como na Copa Paulista também. Espero poder levar para o Campeonato Brasileiro da Série B. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tati. Edgar, muitos jogadores do futebol brasileiro contaminados com a Covid-19 nas últimas horas. No Botafogo, o caso mais recente é o do Judivan. Essa pandemia mudou o que é sua vida profissional e pessoal? Quais cuidados você, em especial, tem tomado para não ser contaminado? Cara, atrapalhou muito, até porque a gente ficou parado de março até setembro, porque eu só voltei agora a treinar para a disputa da Copa Paulista em meados de setembro. Então, claro que atrapalha, porque treinar em casa, como quase todos os atletas estavam fazendo, não é a mesma coisa que treinar com grupo, todo mundo sabe disso. Mas a gente tenta se manter preparado da melhor maneira possível para que quando voltasse a gente estivesse bem. E sobre os cuidados que eu estava tendo, normal, tento sair de casa o mínimo possível, higiene, também moro sozinho aqui em Ribeirão, que também ajuda a me cuidar. E é isso aí. Ok, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Edgar, você foi o artilheiro do Botafogo na boa campanha que o time fez na Copa São Paulo esse ano, quando o Botafogo foi eliminado nas quartas de final. Você esperava ter recebido essa chance no profissional antes? Acredita já estar maduro o suficiente para jogar uma partida em alto nível em uma Série B de brasileiro? Eu acredito que todo jogador de base espera sempre uma oportunidade no profissional. O momento que ela vem ou não, não cabe a mim decidir. Eu só tenho que estar preparado para quando ela aparecer. E estou confiante sim, acredito que estou em um nível, estou com uma maturidade maior também, até por ter disputado um jogo da Copa Paulista, que já é uma competição profissional também. E acredito sim estar preparado para o jogo da Série B. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri